Bora aí o do 69, da parejinha 69, tamo junto, toca a mídia embregadeira aí, vai Só arrocha a brice Lipinho mp3.net Sábado na ressaca, já mandei convocar Mas cinco safadas, pra bagunçar começar Tem aqui sempre a guimama, quem fica é bola sem parar Estão chama ela, que nós vai Pode Catucar Na TV eu mordo avião, isso é uma coisa rara Olhei pro seu rapessão e vou passar Igual tem bala Tem bala, tem bala, vou passar Igual tem bala, tem bala Tembala, tembala, vou passar igual tembala Isso é mês de verdadeira, só lá Rocha Beats Rocha Beats é quem gosta, sexta-feira Passa várias, só trempada, hein? Pensar mais numa é saca, já mandei convocar Mais de cinco safadas pra bagunçar, começa Tem aqui, mano, aqui senta, que fica a bola sem parar Então chama ela, que nós vai jogar no carro E lá te ver o modo avião, isso é uma coisa rara Olhei pro seu rapetão e vou passar igual tembala Tembala, tembala, 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 vou passar igual tembala Bora equipe, irmãos do Grau, tamo junto Vinícius vira divulgações Joga na mídia, vai Vou passar igual tembala